Olá, olá, boa noite. Está muito baixo. Está muito baixo. Está, está. Pronto, tu também és sempre o mesmo. Opa, olha. Vê lá assim. Oh, um, dois, aí é bem. Está melhor. Está ótimo. É que tu confundes o som dos teus fones com o som da tua voz. Mas eu gosto de ouvir a minha voz em primeiro... Ai, meu Deus, que voz. Está, está ótimo. Meu Deus. Não, agora está muito alto. Podes só baixar mais um titi. E assim. Está, está bom. Está, está ótimo. Está, estamos prontos. Pronto, isto foi o nosso teste habitual do Cacofonia. E hoje temos um convidado muito especial, não é? É verdade. É verdade. Temos aqui o nosso especialista das redes sociais, que é o G. O especialista das redes sociais. Exatamente. Ele não é rapper, é o G. É o G, o especialista. Exatamente. De onde é que vem esta cena de não é rapper, não é o G, não é calceteiro, é o G. Sabes que isso começou por causa de uma música que eu lancei, talvez, acho que foi em 2017. Que se chama Não Sou Rapper. Cujo o refrão é, meu puto, não sou rapper, sou de chi. E a mensagem dessa música, basicamente, era do género. Eu não sou só rapper, eu faço outras coisas. Aliás, a música, a letra do refrão toda é, meu puto, não sou rapper, sou de chi. Nesta vida, ser só rapper era muito pouco para mim. Ou seja, era, pá, para dizer que havia muito mais para mim do que rapper. Ou seja, fazia várias coisas, streaming, YouTube. Ou seja, a mensagem central era essa. E a malta aproveitou aquilo como um meme. E até hoje, essa cena vingou. Ou seja, a malta continua a dizer, usar de formas muito específicas. Então, mas e o que é que tu gostas mais, desculpa, Chico. O que é que tu gostas mais de fazer nessas multiplataformas, nessas multiprofissões que tens? É, pá, o que eu gosto mais de fazer, eu diria que era, é mesmo o streaming. Ou seja, estar na Twitch é aquilo que eu mais gosto. Como estás agora, no fundo, também. Sim, sim, exatamente. É estar em direto, para mim, é mesmo aquilo que eu gosto de fazer. Já dediquei muitas horas de vida a isso. Aliás, até porque requer. Mas, claro que depois edito sempre o conteúdo. E depois vai para outras plataformas como o YouTube. Que, no fundo, serve um bocadinho como complemento para a live stream. Mas aquilo que eu gosto mesmo de fazer é, obviamente, estar em direto. Depois, pronto, o rap é uma parte de secundária, é um hobby. Mas quando tu estavas na tua fase de rapper, no fundo, a TG era o teu nome de rapper mesmo? Era o meu nome de rapper, sim. Porque eras o Tchia. Isso foi, lá está. O Tchia veio de uma colega minha de secundário. Que, pronto, tinha um problema. E gostava de chamar as pessoas por nomes, de tratar as pessoas por nomes brasileiros. Tinha um problema. E, pronto, para mim era um problema. Aquilo era grave. Pronto, e então chamava-me sempre Tchia. E eu, a partir daí, pensei. Bem, isto até dava... Ela começou a encurtar, aliás. Porque ela começou pelo Tchia. E depois aquilo já não lhe dava jeito e começou a chamar-me só Tchia. Pronto, e a partir daí, a alcunha pegou. Os meus amigos começaram-me a chamar Tchia. Mais tarde, eu, quando tive que arranjar o nome para a artista... Foi Tchia, logo, não é? Foi Tchia, exatamente. E depois, quando fui para a faculdade, a malta descobriu. Os meus colegas de faculdade descobriram que eu fazia música. E começaram-me a chamar também Tchia. Pá, entretanto, passou para o resto da malta na faculdade e pronto. E os professores também. Os professores também. Isso não chegou a tanto. Aliás, até era estranho. Mas pronto, mas foi giro. Há muitos rappers que chegam à faculdade. Isso é uma pergunta... Nada contra, não é? Só lá estou em Lisboa. Por isso vamos ter... Eu vou sair daqui com montes de bifes com os meus colegas todos. Nós queremos views também, por isso é que queria. Eu acho que há alguns quantos que têm cursos até superiores. Olha, tens o exemplo do Valete, que tem um curso superior e tens... Em Descartes? De medicina, não é? Não sei se é muito... Eu acho que é. Em medicina? Eu acho que não. Eu até acho que é comunicação social. É que ele leu tanto. É um bocado a mesma coisa. Sim, mas ele é um homem até bastante culto. Sim, sim, sim. Para quem escreve aquelas letras também não seria de desesperar mesmo. Depois de teres arranjado esse nome de Chi para a tua performance artística e também do streaming, já deste os louros à pessoa que... Não. Pá, é assim, eu falo sempre na história e conto a história da minha colega de secundária que me chamava, mas não, mas não. Mas já nem estás com ela. Exato. Olha, por acaso convidou-me para a festa de aniversário após anos de não falarmos. Eu achei um pouco estranho e não fui. Imagina que ela aparece na Twitch, tipo... Olha, afinal... Já apareceu na Twitch, já dizia... Foi eu que dei o nome dela. Não, 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 não. Ela acha que ela nem sabe que eu faço livestreams na Twitch. Mas pronto. Pai, isso deve acontecer muito, não é? Por exemplo, quando uma pessoa vai para a faculdade, tem os seus amigos, não sei o que, há sempre aquela persona que tu assumes de... Há muita gente que andou contigo na escola, não sei o que, que sabe que tu fazes livestreams. Eu acho que a grande maioria da malta, pelo menos da malta com que eu me dava mais, sim, sabe, quase todos, aliás, até os meus calores de faculdade e tudo, quase todos vêm, alguns aparecem lá de vez em quando. É sempre giro quando tu vês a malta com que te deste, porque a minha fase de livestreams foi, começou a meio da faculdade. Só começou a ser um trabalho para mim lá, vá para, em meados de 2017 já eu tinha saído da licenciatura. E é engraçado ver-se que há uma malta que vai lá de vez em quando, escreve alguma coisa no chat e etc. É giro. E depois, pronto, fazes logo aquela ponte para a história, para dizer, olha, esta pessoa anda comigo na faculdade, pronto, para contextualizar o resto da malta também, porque é que eu trato... E nunca apareceu ninguém nas tuas livestreams a contar-me uma história assim... Embaraçosa. Embaraçosa. Isso, embaraçosa não diria. Para não dizer, fudida. Não, não, por acaso não. Não, é assim, há malta que lá vai, amigos meus que lá vão e pronto, e acabam por contar umas histórias no chat. Mas é embaraçosa, acho que não. Eu até aproveito sempre, cada vez que eles começam a história e depois continuam, porque a malta gosta sempre de ver e saber essas coisas. Sim, por acaso, eu tenho acompanhado e tu assumes sempre um papel de... não é paternalista, mas tu dás muito na cabeça dos teus pais. Ah pá, quando merecem levar um bocadinho na cabeça, assim... Pá, sabes que eu adoro... Principalmente quando são temas assim LGBT ou... Sim, sim, é complicado. É assim, quando são coisas... Era isso que eu te ia dizer. Eu, aqui há uns tempos, pensei... Eu tenho sempre tentado arranjar mais formas de dinamizar aquilo, porque acho que a stream tem que fugir um bocadinho da regra. Porque se for sempre igual, a malta depois cansa-se. E se for sempre gaming e sempre reacts e sempre pá, é sempre muito maçador. E eu tenho pensado, pá, há outras coisas que eu gosto, porque não tentar trazer isto para aqui. E debater temas é uma coisa que eu realmente gosto. E então arranjei o conceito, pá, de conversa de café. Pá, porque são temas... Nem todos os temas são temas que eu domino, não é? Então... Esse é aquele que tu chamas pessoas da tua stream para... Exato, do chat para vir falar comigo ao Discord e apresentar, pronto, os argumentos dele. Mas isso é arriscado também, ou não? É um bocadinho, até porque podes ter malta com visão um bocadinho... Pá, pronto, não é bem dentro dos padrões daquilo que é normal. E o que é que tu fazes quando isso acontece? Quando há um desacordo literal? Ou dá na cabeça. Sim, é assim. Da mesma forma que eles também me dão a mim, ou pronto, tranquilo. É assim, desde que seja uma discussão saudável, para mim está tudo tranquilo. Mas sim, mas mostro vincadamente que estou em desacordo com eles. E não te importas se essas pessoas não forem mais ver o teu conteúdo? Ou seja, preferes muito mais dizer e falar do que te apete? Se isso correres o risco de perderes malta. Sim, sem dúvida. Aliás, isso acontece mais com a música do que propriamente com os temas, que até é um bocadinho estranho. Mas hoje em dia tens muito aquela malta que, é assim, para eles, se tu tocares num estilo musical que eles adoram, aquilo é sagrado. Ou seja, há malta que deixa de ver a minha live stream, porque eu dou uma opinião sobre um artista que eles gostam e eles... Tu achas que ficas mais frágil quando te mostras uma música nova ou quando te abres perante algum assunto? Epá, sinceramente, acho que é mais quando mostro uma música nova. Porque, pá, eu ultimamente, principalmente, tem sido... Então no Twitter é ataques atrás de ataques. Cada vez que eu falo, principalmente, desta nova vertente do mumble rap. Ah, mumble. Pá, eu sou muito crítico disso e, sinceramente, pronto, tenho a minha opinião, não é? Não acho que as pessoas devam ser privadas de ouvir aquilo que querem, mas se me pedem a mim uma opinião, eu tenho que a dar. O mumble, só para contextualizar, é... Quase é que te explicar, é só... É assim, eu tenho uma opinião em relação ao mumble, que é um bocadinho... Porque a malta costuma caracterizar aquilo como trap. Ah, ok. E eu não caracterizo mumble como trap. Eu confundo muito com o boom-bap. Sim, sim. Porque é muito partido. Eu não confundo nada, porque não sei do que é que estou a falar. Não, assim. No boom-bap é um estilo de hip-hop, se calhar, mais clássico. Sim, sim. E o mumble é mais do trap. Sim, sim. É assim, tu tens... Pronto, na sua essência, o boom-bap é um estilo de instrumental. Ou seja, dentro dos beats, tens o estilo de boom-bap, que tem um tempo... É quase mais de banda do que... Sim, exato. Mais de banda do que propriamente o trap, que é um estilo mais mecanizado, e é um estilo que apareceu agora há pouco tempo. Claro que, é o que eu costumo dizer, tu tens trappers que são bons. Ou seja, meter todos na mesma caixa não é bom. Tu tens trappers, efetivamente, que são bons. Inclusive, é o Eminem, neste momento, que está a fazer trap. Sim, exato. Tens muita malta que utiliza. Está-se a adaptar também. Está-se a adaptar. E tens muitos beats de trap, que são utilizados por grandes mainstream artists, que são bons. Mas depois tens uma vertente, assim um bocadinho, que começou assim nas sombras há uns anos, e depois começou a aumentar, que é esta vertente do mumble, que é a malta que simplesmente... Aliás, o mumble vem mesmo do murmurar para o microfone. Pois não se percebe nada, não é? Não se percebe nada do que eles dizem, e é isso que eu sou. Ah, eu já estou a perceber o que estás a dizer, acho que eu. Ok. Porque tu estavas a falar de um vídeo da Vibe House. Sim. E estavas a falar da música que hoje em dia... É só auto-tune. É só... Sim, é auto-tune. É muito este estilo. Sim, é muito este estilo. Portanto, eu, se quisesse, podia perfeitamente fazer... Qualquer pessoa. Tu, se quiseres, também podes entrar na Vibe House. Tens cuidado. Tenho o 12. Ah, então podes entrar com o Vasco. Estás na Exato. Se quiseres, eu dou o teu número do Vibes. Deixa estar. Não aconselho. Não sei se ele gosta... Enfim. Ele gostar, deve gostar. Continuando, sim. Continuando. Estavas a falar do Mumble, não é? Sim. Mumble, sim. Pronto, sou muito crítico desse estilo, quando a malta me manda... Principalmente, até porque eu já aconselhei a malta a não me mandar músicas do género, porque já sabem que eu, muito provavelmente, vou dizer que não gosto. Pois, é que tu, estando a fazer live stream, não sei o quê, e a tua emissão, entre aspas, também funciona muito à base de reacts. Sim. Tu, às vezes, estás um bocado... Como eu ia dizer? Dependente. Dependente do que te mandam, não é? Sim. Imagina que numa noite estás só a fazer o live stream. Se te mandarem só coisas de merda... Sim, não vai correr bem. É assim, eu tenho que... Sabes que eu, dentro dessa cena das reacts, já planeei mais ou menos como é que... dou a void a essa situação. Porque eu tenho sempre coisas que eu selecionei. Ou seja, eu... Imagina que eu saia um vídeo, por exemplo, dos primos. Sim, sim, sim. Saia um vídeo dos primos. A malta pede-me para eu ver, muito. Spamam umas mensagens para eu ver aquilo. E eu penso, ok, isto é um conteúdo difícil. Eu curto dos primos, porque não ver. Vou ver. Pá, sai um trailer de um filme qualquer que eu quero. Passar ou mostrar à malta da stream. Vejo isso também. Pronto, e essas reacts passam a ser as prioritárias. Comece com isso. Mas tu defines... Como é que tu defines qual é que é a estrutura? A estrutura é... Eu começo com aquelas que eu gosto e aquilo que eu quero. Que passo na stream primeiro, que é para cativar a malta. E depois passo para as donations, que é aquilo que aparece como nativos. Ou seja, a malta que me manda para eu reagir... Imagina, 50 euros em vez deste vídeo de merda. Isso não chega a tanto. É assim, já aconteceu haver malta a doar a 100 euros ou mais. Mas é porque gostam de... Pronto, não mandam nenhuma react. É mesmo só porque, olha, gosto de te ver. Estou aqui todos os dias. Pronto, há malta também, pronto. Que é assim. Sim, até porque também te mandam sem link sequer. Sim, há malta que manda só a dizer, olha, Chico, gosto de ver o teu conteúdo, acompanhas-me imenso. Pronto, então toma aqui. Até porque eu não faço só reacts na stream. E eles, sabes que eu tenho isso muito segmentado. Eu à tarde faço gaming, à noite faço reacts e... Ah, é mesmo estruturado... Exatamente, exatamente. Há uma agenda. É mesmo estruturado assim, há uma agenda, exato. Eu começo sempre às 2 da tarde até às 6 com as streams de gaming e depois das 8 às 11 da noite com mais chill, conversa, react, portanto, é mais esse género. Imagina que agora fazendo o exercício que o governo decretava que era proibido fazer react. O que é que tu fazias? Isso é incrível. Não, tipo, era primeiro António Costa amanhã, tipo, o coronavírus ia embora. Exatamente. Queria proibir já react na internet. Exatamente. Exatamente. Exatamente, o Gio, o Moraes, o Starlight. Exato, todos, todos eles. Exatamente. O que é que tu fazias? É assim, eu continuava, no fundo, a fazer aquilo que faço que não está dentro das reacts. Se calhar levava uma machadada em views, principalmente no canal de reacts, que ia ter que o reinventar, mas uma coisa que eu podia fazer para solucionar esse problema é, em vez de fazer reacts, fazia só uma crítica, uma opinião em relação aos sons, nem sequer nos mostrava. Pois não, fazem muito isso. Fazem, é pá, mas sabes que eu não gosto muito de enverdar por esse caminho, porque acho que é perigoso tu colocaste-te nesse pedestal, ou seja, para mim, há muito pouca gente que consegue fazer crítica à música em Portugal. É assim, tens uma mão cheia de músicos bons, e já nem estamos só a falar de rap, porque em termos de rap, ou trap, ou whatever, tudo o que esteja dentro do hip-hop, eu considero que se calhar tens três ou quatro que têm esse estatuto. Pá, sei lá, STK, valete, pronto, e que podem ir a, sei lá, estar à frente de uma câmera e dizer, olha, gostei, a explicarem porque é que gostaram, pronto, e têm algum, pronto, têm estatuto para isso, em, pronto, a nível de outro estilo musical, se calhar tens uma mão cheia de artistas que também têm esse estatuto, mas é uma posição muito perigosa. Aliás, o The Voice é um programa que também, pronto, os jurados estão sempre naquela posição um bocado complicada. Também fazes react a isso, não é? Fá, sim, tenho feito. É sempre aquilo. Eu gosto de ver... Pera, fazes react ao The Voice? Como é que isso é? Vejo as performances dos artistas e vou dizer... Mas também viras a cadeira? Não, não, não. Mas é isso. Vou anotar, vou anotar. Claro, pelo amor de Deus. Vou escrever isso quando me vai perguntar, olha lá, porquê que viras a cadeira? Vou dizer, foi o Paiva que me recomendou fazer. Pelo amor de Deus. Só para tornar-me todo mundo mais pessoal. Exato. Mas tipo, a dele na cozinha e não sei o que, não faz. Não, isso não. Isso é o Moraes. Sabes que isso, eu deixo isso para o Moraes e para outra malta, também há mais malta a fazer isso por além do Moraes. Sabes que fiz foi ao... Em que ele se chamava, pá, cena dos casamentos. Ah, ou o casado da primeira vista. Fiz, fiz porque aquilo é... Durante um tempo aquilo foi entertaining. Depois começou a ser mais chato. Mas The You Big Brother. Pois é. The You Big Brother. The You Big Brother até está preparado. Epá, não sei porque isso é muito extenso. Só se for os melhores momentos do Big Brother, estás a ver? Se tiver ali uma hora a ver aquilo... Sim, eu por exemplo, com os meus amigos, quando estava na escola, nós tínhamos uma grande tradição que era... Era Os Morangos na altura, e nós tínhamos uma grande tradição que era ver o primeiro episódio e o último episódio, porque eram sempre os melhores. Eu acho que vocês também podem usufruir do primeiro episódio e da final também, quem sabe. Olha, quem sabe. Se me pedirem isso, talvez. Mas eu, sinceramente, é assim, eu tentei fazer... Pesadelo da cozinha, não. Mas tentei fazer... Qual é que era? Não era o casados... Ah, foi o quem quer casar... Não, quem quer namorar com o agricultor. Não sei, pá, não consegui. Mas era horrível. Não consegui ver aquilo. Acho que não podemos julgar por lá. Não dá. Há um limite. Há umas coisas que eu faço um esforço. Por exemplo, a Viabal sempre dá para uma pessoa fazer humor. Mas eu não tenho por acaso que estavas, principalmente nestes vídeos mais recentes, já estavas tipo, é pá, pessoal, isto já não... Não, já não dava. Já não dava. Tu não consegues tirar. A certa altura, chegas a um ponto em que não tens sumo. Não consegues tirar sumo dali, percebes? Porque ao início tu ainda gozas com a malta, ainda pensas, ok, pronto. Depois aos segundos, terceiros vídeos, penso, pê lá, calma lá, que isto não pode ser doença. E depois ao quarto, quinto, começas a... É pá, Maranjo, isto já não está... Isso é engraçado que falares disso, porque eu acho... Qual é o limite entre, por exemplo, tu achares que, é pá, pessoal, já não tem graça e tu gozares com essas pessoas. Ou seja, não sei se estou a fazer explicar. Sim, estou a perceber o que estás a dizer. É assim, olha, eu já recebi mensagens de malta que lá está a dizer-me... Olha, Tchim, não te preocupes que eu levo isso na boa. Ok. E sem eu lhes dizer nada. Portanto, me mandaram mensagem só a dizer, olha, leve na boa, leve na boa. Não, esse e se passou-se comigo. Isso aí. Pronto. Pá, claro, depois há malta que leva aquilo a mal, não é? Mas há malta que, pronto, eles estão ali, eles sabem que se sujeitam àquilo. Aliás, acho que ninguém naquele... Mesmo miúdos, porque eles são miúdos, verdadeiramente, alguns, pronto, têm 20 e tais, mas pronto, eu não conto com essa malta. Os miúdos, eu acho que mesmo eles têm consciência daquilo que lá estão a fazer. Porque aquela malta, para ser sincero, acho que vai para ali mesmo para ganhar visibilidade. Claro. Acho que não há outro tipo de... Sim, sim, claro. Não faz, não faz. Quando ligas a câmera, a primeira coisa é ganhar visibilidade. Que é a mesma coisa de quem vai para a casa dos segredos quer ter visibilidade, não é? Exato, exatamente, quer é canal. Quer canal. Olha, essas pessoas... Estás a dar canal. Estás a dar canal, exatamente. Estás a dar canal, exatamente. Não chegou a Baibao, se chegaram um dia. Não, eles já nem adotam essas expressões, sabes? Porque isso é muito... Por falar nestas cenas da televisão, agora, temos visto alguns youtubers, tipo a Angie Costa e o Window e não sei o que aí, para a televisão. Tu, se te convidassem para a televisão, ias? Epá, depende muito do que fosse fazer. Imagina, se fosse para um 5 para a meia-noite, quem não? Aquilo é assim, é um programa que atualmente investe muitos números, não é? Sim, não sei se és dessa opinião, mas tenho notado um certo hate de 5 para a meia-noite. Em relação a youtubers? Chamam o programa de Esquerdalho, chamam... Mas os youtubers? Não, 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 não. Tu imagina, vais ver um vídeo de 5 para a meia-noite, pressão no ar, não sei o quê, o José Castelo Branco. Primeiro comentário. Isto agora... O vídeo é o 5 para a meia-noite, agora já não vejo. Mas sabes porquê que eu... Mas a Filmena Catela também é muito esquerda, o programa não é um... Sim, sim, sim. Não, não é um comício. Não, mas há quem defenda que agora o 5 para a meia-noite faz parte do plano escredista. É pá, para mim. É pá, isso já chega para mim. Ouve, sempre que vejo malta, eu sabes que eu sempre fui um gajo que em termos de política tento... Isso é um daqueles tópicos que eu tento evitar, a todo o custo na stream. Porque há muita malta que é, pá, defensor acérrimo de alguns partidos. E depois há uma coisa que eu sempre digo, é assim, eu quando vou votar, pá, eu tenho que ver os programas de cada partido, porque senão vou votar em quê? Vou votar como aos meus avós. Ah, eu gosto do PS, pronto, vou lá votar todos os anos, vou votar no mesmo. Sim, o meu pai diz, a Sporting e PS até morrer. Exatamente. Esteja lá quem esteja. Mas estás a ver, é isso, eu acho que há malta que leva isso quase como uma coisa clubista. Sim, sim, completamente. E até porque estás a discutir política numa plataforma como a Twitch, é meio ingrato porque é rede social, tipo, a certa altura tu vais-te fartar porque está à distância, portanto não consegues resolver aquilo. Tu já perdeste viewers ou fãs da tua stream porque deste alguma opinião, assim, mais... Em relação à política. A política ou... Ou tomaste partido... Tem mais fraturantes. Sim, exato. Sou capaz de já ter perdido, até porque sabes que eu tenho, eu sou muito, e isso é uma coisa que eu peco, até a um defeito meu, que eu sou muito efusivo quando estou a dar opinião. E então há alturas em que... Não estou chateado com a malta, mas a malta acha que sim. Então estou só, pronto, falo muito... E a malta acha, é pá, o Tchia está a ficar chateado comigo. Pronto, então eu sou sempre... Mas sou capaz de já ter perdido. Pá, olha, no outro dia discutimos a questão da eutanásia e a partir do momento em que eu tive malta a dizer-me, é pá, o Tchia, a eutanásia é antidemocrática. Pai, eu não consigo. Pai, pois é... Não consigo. Até quando é que consegues conter também de uma cena óbvia. Não consigo. Então, pá, gosto de cascar na malta e explicar, ou pelo menos tentar fazê-los ver a razão, percebes? E quando são coisas... É assim, claro que há temas que são um bocado ambíguos, pronto, mas há coisas que tu, pá, vês que é de caras, não é? Que aquilo é só... Por exemplo, já discutimos muito, eu tenho, pronto, uma opinião, que pronto, é uma opinião e até respeito que a malta discorde de mim, mas tenho muita opinião de que, por exemplo, malta que não vota ou que se abstém de votar, pá, para mim, é assim, não tem o direito depois de vir, percebes, reclamar com as coisas. E eu costumo dizer muito à malta da streaming e incentivar imenso ao voto, mesmo que vão votar em branco, é pá, votem, é o que eu costumo dizer. E já tivemos imensas discussões. Já apanhei por acaso os streams tuas, Aldo Moraes, também incentivar o voto? Eu acho que é necessário, sim. Há países em que é multa. Não votar. No Brasil, se não me engano. Pronto. O que é fazer na stream? Não, não, não votar. Ah, ok, ok. Não ires votar. Ah, o que era apelar-se ao voto? Não, não, não. Estava o Gino, o dia de reflexão, a fazer a cena. Exato. Não, é multa não ires votar. Sim, sim, no Brasil é proibido, não é proibido, mas levas multas, senão... Já me parece um bocadinho ar de cor, mas... Sim, eu também acho que sim. Vai, eu também acho que é agressivo demais. Sim, até quando... Que não é um direito, não é? Os direitos, geralmente, do... Sim, e deve ser democrático também, na cena de... Sim. Se não dá para ser, também votar, porque é que haja votar, não é? É pá, sim, eu percebo o que é que estás a dizer, mas é um tema boé complexo. É, sim, 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 sim. Porque tens malta que... Não sei, meu, eu compreendo que seja uma forma de protesto. Tu não votares. Só que também, verdadeiramente... É pá, é assim, a malta depois diz-me, ah, mas votares em branco, depois também acabas por contribuir para a proporção eleitoral, e isto não vai... Mas há uma... Antes de encerrarmos este assunto, há uma medida, uma coisa meio maluca que se defende, eu não sei se existem países, que é os votos em branco valerem lugares no Parlamento. Ou seja, os lugares ficarem mesmo... Mas isso acontece agora. Eu acho que já acontece, ou estás a votar em algum país, eu lembro-me na altura... Sim. É uma coisa muito radical, mas é fixe, já viste, os votos em branco valerem mesmo. Ou seja, branco, vazio, cadeira... Ah, não, a cadeira fica vazia. A cadeira fica vazia. Não dá ninguém. Não, não, não. Ah, eu estava a achar... Não, eu estava a achar que era o quê? Abjeição, votem em branco, não sei o quê, não vale lugar, mas vai para lá alguém. Sim, não, não, não. Não, não, votem em branco... E fica branco. É um lugar vazio. Houve isso aqui em Portugal, era louco, porque a malta... Ia muito mais gente votar. Exatamente. Ia muito... Se calhar ia muito mais gente... Pois, exatamente. Ia muito mais gente votar em branco. Exatamente. Provavelmente até porque... Porque quem está chateado não vai votar. Sim, e quem sim controlava, mas para evitar que houvesse cada vez mais votados no Parlamento. Injustificadamente. Sim. Faz sentido. Mas tu que fazes, ou tentas fazer essa campanha na tua stream também, a faixa etária que tu te acompanha, é pessoal que vota, é pessoal que não... Sim, grande maioria eu acho que é pessoal que vota. Não te quero estar aqui a dizer isto à boca cheia, porque não tenho a certeza absoluta dos dados, até porque é muito difícil. Mesmo que tu vejas os dados demográficos, aliás, eu publiquei isso há pouco tempo no Twitter, porque achei engraçado, fui ver os dados demográficos do meu YouTube e até fiquei maluco. Porque, epá, não tenho malta, aquilo tu tens, os dados é sempre, acho que é dos 13 aos 18, não. Aquilo tem aí dados muito, pronto, definidas. E o que eu vi em grande parte era malta, pelo menos desde os 14 até aos 18 e depois, isto era uma percentagem pequena. A malta com mais percentagem no meu canal era capaz de ser, pá, aí 18, 20 e 24. Pá, o que é estranho. Que é fixe também. É fixe, mas é estranho, porque eu penso, pá, às vezes eu tenho imensos miúdos também, porque eu sei que tenho, até às vezes puxo-os para jogarem comigo e sei que são miúdos. Portanto, eu sei, aquilo é muito difícil de ver porque tu tens muita malta que mente na idade, na internet, que é uma coisa normal. Pois é. É normalíssimo. E esse pessoal que mente na idade e que te dá dinheiro, vai buscar o dinheiro. Olha, isso é outra coisa que me, às vezes, me tira o sonho. Só para puxar, assim, o Moraes. Não, é assim, vou-te ser sincero, isso é um problema, é mesmo. Até porque eu sou daquele tipo de gajo que até gostava que os donativos fossem regularizados. Porque, meu, tu tens a lei dos donativos, isso é uma coisa que já se falou e se discutiu na Twitch. Ok, isso é muito ao par, porquê. É pá, a lei dos donativos, basicamente, está preparada em casos de, por exemplo, malta que casou e tu tens um donativo de casamento. E aquilo funciona, imagina, eles até 500 euros, tu não tens de que declarar esse donativo. Pá, e isso funciona bem para um casamento, por exemplo, em que recebes donativos avolutados e esses tens de que declarar. E é uma vez, não é? Agora, para donativos numa live-streaming que estão a cair euros a todo o dinheiro, e tu não declaras isso, pá, isso a mim nem me ajuda sequer, percebes? Mas como é que tu fazes com esse dinheiro que tu recebes? Vai parar a PayPal e vai parar ao banco. Se tiver que o explicar, eu explico. Aliás, tenho tudo registrado. Aliás, está gravado, não é? Está gravado, tenho um documento que a plataforma que me faz essa entrega do dinheiro me disponibiliza, tenho isso tudo regulamentado. E as taxas que eu pago, inclusive, com a PayPal, sem ser com a PayPal, só que o problema é, pá, em termos de lei, não está, a lei portuguesa não está preparada para isso. E depois, aquilo que tu me perguntaste, a relação a miúdos que me possam doar e eu não saber de onde é que esse dinheiro vem, é grave? Porque imagina que eles estão a ir à PayPal da mãe e a mandar-me, pá, é assim, se algum pai entrar em contato comigo e me disser, olha, o meu filho doou-te não sei quantos euros, isto não foi... O meu filho doou-te de 5 mil euros. Exato. Isso já é um bocado difícil, porque isso já aconteceu, por exemplo, com o Zorlac. A sério? Teve um nativo de 2 mil e tal euros que foi refunded, aliás, foi sem querer, nem era possível de refund, acho eu, porque aquilo era de PSF Card e era, nem sei como é que eles doaram aquele dinheiro todo de PSF Card, mas é assustador. E doaram 2 mil e tal euros em PSF Cards e o Zorlac teve que devolver tudo. Aliás, ele próprio quis devolver tudo, porque os pais entraram em contato com ele e disseram-lhe olha, isto foi sem autorização, ele gastou isto completamente, pá, sei lá porquê, e pronto, e não sendo planeado... Tu dás-te bem com esses streamers ou...? Dou, dou, dou. Mas qual é o maior? É mesmo o Zorlac, como toda a gente diz, ou não? O quê? O maior streamer português? Sim, que chega a mais pessoas e... Pá, atualmente, eu diria-te que tens malta que chega a mais. Por exemplo, o J. Oliveira 10 é capaz de ser um dos que chega a mais... Nem sei quem é. Nem sabes quem é. Esse é o do FIFA. É o do FIFA, sim. É o do FIFA, desculpa. Falámos lá fora. Ele faz FIFA, pá, neste momento chega a 2 mil... Tem sempre, normalmente, por volta dos 2 mil viewers. Enquanto, por exemplo, o Zorlac tem à volta de 1 mil e 500... Mas o Zorlac durante algum tempo foi... Não, o Zorlac durante algum tempo... Aliás, em termos de followers, o Zorlac é capaz de ser o maior, sim. Em termos de seguidores... Acho que eu vi uma vez no Colombo e fiquei com medo dele, porque ele é gigante. Mas ele é super tranquilo. Não quer nada tranquilo ao meu. Ele é muito alto. É. Por isso, ele é mais alto que eu, sim. Ele deve ter pego 1,90m. Sim, sim. Então matava-me. Não, e eu estava a sair do Colombo e ele estava a entrar e... Epá! Não quer falar com este gajo. Evita, em base. O gajo já me pediu donais. Ao vivo. Exato. Mas não, é malta porreira. Aliás, eu, regra geral, acho que toda a malta da Twitch se dá super bem, sabes? Ao contrário da malta do YouTube, que tem sempre aqueles arrufos. A malta da Twitch normalmente dá-se toda bem. Mas, por exemplo, para ti, que é uma coisa que eu não vejo se calhar no Moraes e no Zorlac também, que é... Tu geres muito as tuas contas de YouTube. Os outros já, se calhar, largaram isso um pouco. Sim. Quanto de retorno é que tens? Não estou a falar de números, mas... Sim. Chegas a ter algum retorno do YouTube? Sim. Pá, tenho... É assim, o maior retorno que eu tenho... Tem que seja reconhecimento, não é? Eu conheço daí, não é? Sim, reconhecimento tenho, certamente. Aliás, até acho que, atualmente, é capaz de ser o sítio onde eu tenho mais... Pronto, onde consigo chegar a mais gente. Aliás, o canal de reactos, nomeadamente. O canal principal já foi com a música, etc. Agora já caiu um bocadinho. Mas... O canal de reactos é capaz de ser o que chega a mais gente. Acaba por ser uma porta de entrada para a Twitch. Aliás, porque o que eu faço, quase todos os meus conteúdos... Eu tenho três canais no YouTube. Tenho o canal de gaming, tenho o canal de reactos e tenho o canal principal. Em todos, o conteúdo é diferente. O canal de gaming, pronto, é mais focado, obviamente, em gaming. Vídeos de gameplays, que eu possa fazer. Eventualmente, se houver algum jogo que eu passe em stream. Por exemplo, jogos novos. Que a senhora apareceu no vídeo do Hideo Kajima. Ah, sim. Isso foi porra, pá. Isso foi daquelas coisas que eu, por acaso, não estava mesmo à espera. Pá, passei o Death Stranding em live stream. Ou o Glove Simulator, não é? Exato. O Glove Simulator. O que eu costumo dizer era... Antes era o Uber Eats. Agora, como já está mais o Glove no panorama... É que está muito a dizer Uber Eats... Uber Eats Simulator, não é? Não, mas sim. Aquilo, olha, que o jogo... É assim, pronto. Eu falo por mim, não é? Gostei muito do jogo. Aliás, a história daquilo está brutal. Mas é preciso tu teres algum... É daqueles jogos que custa encaixar. Tu demoras algum tempo até chegar à parte. Então, mas que o perfil do jogador encaixa naquele... É que eu queria comprar o jogo, mas ainda não comprei. Ainda não te sigo. Eu acho que não é para ti, desculpa. Não, achas que não? Acho que não. Tem muito mundo. Tem. É muito... Aquilo é muito aberto. Mundo a andar a carregar coisas. Sim, a carregar coisas. E torna-se um bocadinho frustrante às vezes, que deixas cair coisas. Às vezes até... Às vezes estás a subir um monte para chegar a um sítio e, sei lá, cai-te a bagagem toda, que aquilo tem... Mas explique-me só uma coisa. Já passou um bocado este tema do Death Stranding, mas... Onde é que entra a história depois aí? Sim, vou-te explicar. A história do Death Stranding, por acaso, é um bocado complexa. Aliás, é tão complexa que na altura, quando os trailers saíram, ninguém percebeu nada do que aquilo ia ser o jogo. Exato, exato. Eu vi na altura. Aliás, o Kojima é conhecido por isso. Ele tem aquelas ideias um bocado megalómanas. Mas ele... Aliás, o Death Stranding... É assim, aquilo... A história, basicamente, é tu tens várias... É um mundo pós-apocalíptico. Ou seja, pronto, depois houve uma grande explosão, pronto, essas coisas todas. É um asteroide, pumba. Por acaso, nem foi isso. Começaram a aparecer umas coisas que são os BTs, que são as espécies... E de espectros que vieram de outro mundo, estás a ver? E, entretanto, eles têm cidades que estão isoladas. Aquilo passa-se na América, nos Estados Unidos. E têm cidades que estão isoladas. E o objetivo do jogo é tu unires cada cidade através de uma internet esquisita que eles têm. Estás a ver? Ok. Então, basicamente, é-se um técnico da Vodafone que anda a ligar... Fida de Louve também. Faz as duas entregas de hambúrgueres de McDonald's e vais ligando também. Tô a gostar. Pronto. Pá, e aquilo é... Pá, é giro. É assim... A história encaixa depois... Eu não vos quero estar a dar spoilers. O problema é assim que é muito difícil. Sim, é que não deres a nós, dás a quem está a ouvir isto. A história é muito fixe e tem um ganda plot twist. Aliás, eu apareci no vídeo do Kojima. Pá, é assim. Eu, pronto, sou um eterno. Eu não consigo jogar jogos, ver filmes. Pá, sou muito emotivo, pá, nessas coisas. Então, quando há alguma cena que me chega... Pá, e me comove, pronto, esquece. Então, há jogos que eu faço mesmo um esforço para não chorar em stream. Porque depois a malta gosta de usar. E então... É que estamos aqui também. Exato. Que é para ir buscar esse clipe. Exato. Não, mas... Mas essa reação, por acaso, pá, o jogo tem uma plot twist incrível e bate mesmo forte a plot twist final. E eu... Pá, não consegui. Não me contive. E depois acabei. Aquilo acabou por ser repescado para o vídeo do Kojima de reações ao final. Exatamente, para o Instagram dele e para o Twitter da Kojima Productions e etc. E foi muito a fixe, pá. Eu não estava à espera daquilo. Aliás, fui contactado pela malta da Kojima Productions. Até achei... Pensei primeiro. Pá, será que estes gajos me vão convidar para ir ao Japão? Ou uma coisa assim. Ai, é incrível. Minha namorada já estava louca. A nossa viagem. Já com as malas à porta. A nossa viagem de sonho. E eu a pensar. Ah, é muito a fixe. Mas depois foi só porque... Foi só não. Foi fixe na mesma. Mas pronto. Tendo em conta o nível, não foi tão bom. Mas pronto. Mas foi giro. Agora estamos a falar de jogos. Pá, eu agora não tenho estado muito atento do que é que está. Agora vem aí o... Qual é que vem aí grande... O Last of Us 2. Agora o que está a bater é aquele jogo que podes criar o teu próprio jogo. Já houve um Tuga que foi contratado por... Do quê? Do quê? Há um jogo da PlayStation 4 que é o Dreams. Ah. Em que o jogo é... O jogo é tu criares o... Criares o jogo. O teu próprio jogo. Olha. E há um Tuga que agora foi contratado, não sei se foi pela Sony ou por outra empresa qualquer, para fazer game de developer para... Para esse jogo. Não, para um jogo futuro. Ah, ok. O gajo criou tipo de 3 ou 4 porque a plataforma... Ah, ele jogou o jogo e criou vários jogos. Já, exatamente. Ok. Porque o jogo é mesmo... Tu entras lá... E criares o teu jogo. Aquilo dá-te ferramentas fáceis para tu criares um jogo e é assim. Ok. Fiz. É tipo um Minecraft mas a fazer jogos que os outros podem jogar também. Fiz. É uma cena de comunidade fixe. Mas então de recomendações, o que é que tens jogado, o que é que está aí a bater mais que achas que vale mesmo... Tirando o Last of Us que acho que está todas bem boas. Eu estou bastante... O que é o 2? Mas não saiu ainda. Não, não. Vai sair em maio? Maio. Maio. Ainda não acabei. Estou quase a acabar. Ainda não acabei o primeiro. Eu vou ver se passo outra vez o primeiro porque pronto. É aquela cena de pré-Last of Us. Uma malta que gosta sempre de ver. Pá, é assim. Recomendações que eu tenha. Agora, os últimos que eu passei. Por acaso, já não passo um jogo há muito tempo. Passei o Death Stranding. Ah, joguei o Dragon Ball, o novo Kakarot. Pronto. Também foi um hype. A malta estava toda louca. E principalmente a malta que viu o Dragon Ball. Como é que é esse jogo, por acaso? Tentei ver o trailer e o trailer é só uma música com o pessoal a dançar. Com o pessoal a dançar. Aquilo é... O jogo é basicamente... É um RPG ou não? Sim, é um RPG, mas é um jogo... É a história do Z. Do Dragon Ball Z. Sim, ok. Completa. Até à saga... Não sei se vocês viram Dragon Ball ou não. Sim, sim, claro. Pronto. Dragon Ball. Aquilo é literalmente a história até ao Bubu. Pronto. E chega a essa... Pronto. É desde a arca inicial do irmão do Goku. O Goku a chegar e depois o Vegeta e depois... Pai-pai! Exato, exato. Essa arca toda, pronto. Depois tens a saga do Freeza, tens os androids a seguir, o Cell e depois é que é o Bubu. Pronto. E é isso tudo. E é um jogo de história basicamente. É giro. Aquilo é fixe, mas... E é 3D ou é 2D? Não, é 3D. É 3D, é 3D, sim. Porque o Fighters é que... Sim, não. Mas não é desse estilo. Não, não, não. É open world e tudo aquilo. É fixe. Dá para andares a voar. O Voodoo Alkae 3 também era assim. Não sei se jogaste esse. Pai, eu sabes que eu nunca fui muito fã de jogos de Dragon Ball. Vi a Dragon Ball, mas nunca era muito fã dos jogos. Mas este, pá, comprei. E joguei em stream porque a malta quis ver. Nós acho que podíamos falar... Eu vi um vídeo teu recente no teu canal a falar do Sonic. Acho que podíamos... Ah, do filme. Gostei, pá. Foi uma das nossas últimas reviews, porque nós também temos uma rubrica de cinema. De filmes, ok. Que eu tenho lá para ver. Sim. E vimos o Sonic recentemente. O que é que acharam do Sonic? O pá, não... Ok. Não sei, não sei. Assim, o Jim Carrey... Eu, primeiro, fui ver... Foi a primeira vez que fui ao cinema sozinho. E ainda para mais ver um filme de animação. Em português. Em português. Eu vi em português. O Jim Carrey em português. E mesmo assim, foi o que eu gostei mais do filme. Ok. É pá, a história acho fraquinha, pá. Acho que tem mais... Tinha mais aulas para amar. Sim. Eu achava mais, era o que eu estava a dizer e dissemos nesse podcast, eu gostava mais de ver o Sonic lá naquela ilha dele, do que provavelmente ele a vir e precisar outra vez de um humano. Isso vai ser o 2, está-se bem. Pois, porque pareceu um bocado a cena do Pokémon, não é? É sempre preciso uma figura patronal ou de irmão. E há bem para conseguirem isso. E tu achas, G, que eles souberam ouvir mesmo os fãs e mudaram o design? Ou achas que foi tudo marketing e... Ah, pá, isso também tens muito essa teoria. Tenho essa teoria. E tens dessa teoria que aquilo foi tudo marketing novo. É que, se tu pensares bem, e vou-te dar este exemplo, quando foi o Batman contra o Super Homem, ou a Liga da Justiça, não me lembro muito bem, o Henrique Avil, que faz a personagem do Super Homem, tinha um bigode. Sim, sim. E eles gastaram 90 milhões e demoraram 9 meses a retirar aquilo. A retirar aquilo, sim. Exato. E o Sonic foi só 3 meses a fazer nenhum Sonic novo. É assim, sabes que eu, nessa questão, eu podia ter sido isso. Só que aquilo que me leva a pensar o contrário, é, imagina, aquilo podia ter corrido tão mal. Sim, sim. Imagina que a malta toda se chateava e pensava, não, eu não vou ver isto mesmo com um novo design, não quero. Pá, e eu, por acaso, fui o contrário. Por acaso, a mim, se isso foi um marketing move, olha, agarrou-me completamente. Porque eu pensei até, pá, estes gajos forçaram-se tanto, coitados, meu, forçaram-se tanto a fazer um avissório. Sabes que eu em cinema, pá, eu faço as reviews, pronto, dou a minha opinião, mas eu tenho noção que eu, crítico de cinema, não sou. Estás a ver? Sou péssimo nesse aspecto. Nós também não. Nós também não. Pelo amor de Deus. Sou muito, sou muito, pá, pronto, dou a minha opinião. Qual é que foi, assim, o último grande filme que tu viste? Ai, grande filme. Ai, boa cena. Mas podemos ir para aí. Olha, eu vi quase todos os nomeados a Oscars no cinema. Eu e a minha namorada temos boa política de ir ao cinema ver as duas cenas. Tu parasitas ou não? Olha, esse não vi ainda. O Parasite ainda não vi, mas estou para ver, estou para ver. Mas olha, lembra-se-me que ainda não o tinha visto. Pá, não sabes que eu tenho imensa cena para ver na Netflix. Séries também, pá, boé. Então, tenho tanta coisa a ver. Mas, assim, dos Oscars, qual foi o que te surpreendeu mais? Dos Oscars? É pá, olha, gostei imenso do Ford vs Ferrari. Achei que o filme estava brutal. O Chico não gostou. Eu gostei. Eu gostei nesta cara, porque eu não quero admitir, mas eu não gostei. Ele disse muito mal do filme. Eu não. Eu gostei. Eu gostei. Gostei. O Joe Rabbit está espetacular. Nós fizemos um review desse. Está espetacular. Está muito bom. Foi daqueles que eu vi. Olha, vi-o no dia anterior. Viu-o no dia antes da cerimónia. Da cerimónia, sim. Pá, e curti imenso do filme. Estava muito fixe. Gostaste da facada no estômago? Sim, gostei. Pá, olha, acho que não posso dizer aqui no ar o que é que foi a cena que eu gostei mais, mas a saldação foi literalmente... Pá, parti-me completamente todo. Durante a saldação, essa que estás a referir, houve uma pessoa nessa sala que disse Ah, já chega! Sério? Foi também, pá. Posso ver o filme? Exato. Pá, eu não curto nada quando isso acontece mesmo. É muito chato. E mais nomeados? Já penso só para... Ah, vi o... Foi como é que eles chamam? Assim, o segundo favorito. Ah, olha, foi o... Pá, agora não estou a lembrar do nome do filme, pá. Então, houve o do Tarantino. O Tarantino gostei também. Também gostei muito. O pai ficou hater do Tarantino. Não ficou. Estou a melhorar. Já disse. Estou a melhorar. Estou a melhorar. A minha opinião, ou seja, o Irishman e o... Ou seja, eu cada vez que penso no Irishman gosto menos e cada vez que penso mais no Tarantino gosto mais. Gostas mais. Eu sempre penso nesses dois e gosto mais dos dois. Eu vou ter que vos confessar uma coisa. Eu fui ao filme do Tarantino sem saber a história da Sharon Tate. E não ficaste obcecado depois? Fiquei um bocado. Eu fiquei assim. Fiquei perdido. Estás a ver no filme. Eu assim, pá. Mas isto... Porque eu estou habituado a ver filmes do Tarantino. Pá, adorei o Wait for Late, adorei o Pulp Fiction, adorei o Django, adorei. Sim, sim, sim. Só que depois fui ali e pensei, isto não está aqui uma coisa, isto não está... O que é que se passa aqui que eu não estou a perceber nada disto? Pá, e depois, entretanto, saí do filme, cheguei a casa e comentei com a minha namorada, pá, olha lá, tu percebeste isto? E ela, pá, percebi, mas foi um bocado confuso. Depois, entretanto, fomos... Lembro-me que acho que depois, nesse fim de semana, fui almoçar a casa dos meus pais. E perguntei... E falámos sobre isso. E eles disseram, mas isso é sobre a história da Sharon Tate. E eu, hã? Quem? Eles assim, a Sharon Tate era uma estrela de cinema, não sei o que, que foi assassinada pelos filhos do Chalda. Os amigos da... Exato. E, basicamente, depois fui procurar isso no Google. Pá, e adorei, meu. Adorei. É, é grande a história. E eu até curti de ver o filme assim, e depois de ir procurar a história. Sim, isso deve ser uma sensação fácil. Eu já sabia a história. Depois, como o filme ia esterear, houve muitos artigos sobre a cena. Fui ler a cena. É, faz-te ler. Fui ver o filme e depois, quando acabou o filme, fiquei embrinhado naquela cena. Fiquei para aí uma semana obcecado com aquela história. Isso também não acontece. A ver documentários, a ver boas cenas, e tornou o filme muito especial para mim. Pá, mas o que gostei foi do... Aquele filme de guerra, pá. Agora que tu... 1917. 1917. Eu também não gostou. Não gostaste. Eu estou a contar para isso. Porque eu sei que tu não gostaste. Tu também não gostaste. Eu gostei. Eu gostei do 1917. É, é finis, pá. O filme tem um país fixe. Eu vou-vos dizer uma cena. Ainda ontem estava a ver... Agora, o AXN tem um novo canal. Não estou fazendo anúncios. Não. Tem um novo canal que o AXN Movies. Sim. E ontem estava nos anos da minha irmã. E durante a seca, à espera dos convidados. Sim. Estava a ver o Tintin. Não sei se já viram. Olha, não. O Tintin é realizado pelo Spielberg. Pronto. Para contextualizar, vão haver três filmes do Tintin. O primeiro é realizado pelo Steven Spielberg. O segundo pelo Peter Jackson. E o terceiro pelos dois. Fogo. Yeah. E o primeiro é de 2011. O segundo está em desenvolvimento desde então. Ok. Ainda não sei o segundo. Mas não houve um trailer qualquer de alguma coisa do Tintin? Ainda não sei o trailer. Não? Pelo menos do segundo eu não sei. Ok. E aquilo tem uns grafismos incríveis. E a dada altura, eles estão num cenário tipo uncharted ou uma coisa assim. E é uma cena de plano de sequência incrível. E a minha numerada às crianças viram. Isto sim é um plano de sequência. Não é caro. Mas pronto. A animação também é mais fácil do que... Sim. Isso que eu... A minha questão com 1917, que eu já disse na nossa outra rubrica, foi que aquilo é muito show-off para conteúdo. Sim. Conteúdo não tem muito. Você quer uma experiência cinematográfica? Sim. Sim, exato. Uma cena do final. Sim, eu estou a buscar. Eu não vou ver em casa, mas no cinema pronto. Pois, em casa não vale a pena. Sim. No cinema foi fixe. Sim, no cinema. Eu curti por ver no cinema. Pá, em relação a outros filmes de guerra que eu tenha visto, se calhar não foi o melhor que já vi. Gostas dessa temática? Gosto. Já vi. Pá, olha. Vi o Fúria quando saiu. Sim. Foi fixe. Do gajo do Suicide Squad. É agressivo. Ah, exato. É agressivo. Vi... O que é que eu vi mais? No cinema vi tanta coisa. Dan Kirk vi também. Sim, sim, sim. Vi agora há pouco tempo um filme que levou muitas críticas, que eu curti por acaso. Pá, eu sou sempre aquele gajo que curte. Entreguem-me os filmes que eu levo. Pá, e vi o... Como é que ele se chama? A Batalha de Midway. Sim, sim, sim. Chama-se só o Midway. Midway, sim. Eu este não vi, não vi. Pá, a Midway criticaram imenso o CGI nos aviões. Pá, mas eu curti no filme. Não sei lá. O que é que eu ia de fazer? Quando critica com o CGI nos aviões... Não sei lá, meu. Eu gosto... Eu sou mesmo aquele gajo que eu acho que gosta de tudo em relação... Pá, cinema. Jogos nem tanto, porque há jogos que eu não consigo. Por exemplo, jogos de terror. Pá, consigo ver. Consigo perceber porque é que a malta gosta daquilo, mas não jogo. Para mim. Mas no cinema tenho muito essa cena. Pá, vejo. Então se for coisas nostálgicas para mim... Cenas do Pokémon ou assim... Já vai ver o Detective Pikachu. Pronto, foi outra. Eu fui ver. Estou toda a ver. Não me daram design de nada. Sim, foi tranquilo. Agora, olha. Uma cena que vocês... Pá, não sei se vocês gostam ou não. Mas agora saiu o remake do primeiro filme do Pokémon. Me too Strikes Back Evolution. Nesse vou ter que cascar. Vi 15 minutos do filme e já me irritou. Portanto, imagino ver o resto. Visto que ele é para ti. É pá, não é para mim. É para mim. Tu cresces com o antigo... O novo não te vai trazer nada... Pá, mas sabes o que eu tenho? Eu tenho um sobrinho pequeno. Aliás, tenho a minha sobrinha pequena e tenho um sobrinho pequeno que é o sobrinho emprestado que é o sobrinho da minha namorada. E depois tenho a irmã da minha namorada que também tem 8 anos. E pá, eu sou um gajo que gosta de impingir coisas aos miúdos. Pá, e eu sinto que eles têm gostado de Pokémon. O meu trabalho não está a ser bem... O meu trabalho cometido não está a ser bem feito. Então, basicamente, pá, a irmã dela já... Tem que votar e gostar de Pokémon. E então, ela já gosta de... Pronto, agora saiu no Happy Meal uma carta do Pokémon na Eevee e ela gostou. Pensou, olha, este Pokémon é giro. Pronto, e eu pensei, ó, vitória. E depois, é de lhes impingir aquele filme. Portanto, eu tenho que... Pá, não sei, tenho que o ver, eventualmente. E hoje, por acaso, pensei, vou ver. Só para ver como é que aquilo está. Mas já me disseram que, olha, o primeiro filme tem uma sequência que eu curto bem, que é a sequência da Brother, My Brother. Sabes, aquela música... Brother, my brother... Exato. Pá, e isso é mítico para mim. Isso tinha que estar no filme e não está. Portanto, logo aí, corta-me logo a cena. Porque isso é um dos pontos centrais do filme. Aquela sequência toda de... Pá, tu perceberes que os Pokémons não são todos iguais. É uma mensagem que acaba por passar para os miúdos, se calhar, para pensarem um bocadinho. Percebes? Pá, e se não estar no filme, faz-me pensar que hoje em dia quase todas as coisas de animação já nem trazem aquela mensagem implícita de tu quereres ser um bocadinho melhor. Estás a ver? Tu viste os candidatos a Oscar de animação? Não, por acaso... Pá, nem o Toy Story vi. E tem que ver. Nem vi o 3 ainda. Ou vi? Não, o 3 vi. Vi, vi o 3. Mas vê os outros. Vê o Klaus. Os dois da Netflix, o Klaus e o I'm a My Body, são muito bons. Olha, e o Klaus foi feito com as... Com dois portugueses, dois gêmeos. Dois tugas. Estamos quase a acabar o nosso programa. É verdade. É verdade, isto foi mesmo a correr. Queria-te perguntar se tens alguma sugestão de... Qualquer coisa. Uma peça de roupa, um tipo de cabelo... Tu dizes sempre... O teu primeiro exemplo é logo uma peça de roupa. É, porque nunca ainda... Ai não, o Manel Moreira já deu exemplos de roupa. Foi? Verdade, sim. Ah, não lembro. Vê as coisas que eu me lembro. Qualquer coisa. Podes sugerir o que quiseres. Mas para o público. Sim, sim. Em geral. De uma stream. Tu tem que ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode falar. Uma sugestão. Aliás, se quiseres antes disso, planos para a tua stream. Tens algum plano... É assim, anda a ver se eu tive agora... O grande projeto... Eu tenho sempre um projeto grande. Nem que seja... Para o ano. Pode não ser... Exato, para o ano. Pode não ser relativo à stream, mas pode ser relativo ao conteúdo de geral. O meu grande projeto de 2019 foi mandar um programa sobre gaming para a frente. Porque hoje em dia tu tens muita coisa sobre esportes e sobre gaming em si não tens muito. Como tinhas antigamente, por exemplo, no CC, malta que ia lá e dizer olha, os jogos vão sair. Como o Paiva, por exemplo, me perguntou agora olha, que recomendações é que tens? Os cenas vão sair agora. Os putos andam às aranhas. Os putos nunca sabem nada. Porque o mercado está lá, mas não tens ninguém a apresentá-lo. Isso que é a procura, sim. Exato. E então eu pensei, vou arranjar um conceito. Arranjei o conceito para o programa. Fui apresentar a ideia à Vortan. A Vortan pegou nisso. Fomos apresentar a ideia à Mega. A Mega pegou nisso também. Fizemos uma parceria entre duas marcas, que é difícil. Mega e Vortan? E depois fizemos uma coisa que eu nunca achei que ia fazer na minha vida, que foi televisão na rádio. Porque utilizámos as câmaras agora dos estúdios da Renascença, da Mega, para fazer o programa em direto na Twitch. É uma cena muito transversal. Que é o que está a acontecer agora. Exatamente. E foi um grande projeto que eu quis trazer. E foi bem sucedido. Agora estamos a ver se conseguimos voltar com uma segunda temporada. Ah, mas fizeram episódios disso? Fizemos episódios durante... Foi a primeira temporada agora... Acabou agora em dezembro, talvez. E queria ver se voltava este ano também. Está-se ainda a falar. Só que pronto, burocracias e cenas. Mas agora peças de roupa. O que é que tem? Peças de roupa. Não, é assim, recomenda-se. Vocês vão achar isto um bocadinho estranho, mas é uma coisa que eu tenho, por acaso, utilizado bastante. Sabes que a minha profissão implica que eu esteja muito tempo sentado. Então eu pensei, como é que eu vou sair? Como é que eu... Ou vou para o ginásio, que eu não sou de todo gajo do ginásio. Ou então vou-me obrigar a caminhar. Todas as manhãs vou-me obrigar a caminhar. O que é que vai sair do ir? Então, o que é que eu fui fazer? Pensei, bem, o que é que me obriga a caminhar? Qual é que é a cena que eu vou agarrar para me dar este objetivo? E fui desenterrar outra vez o Pokémon Go. Desenterrei-o outra vez. E a cena é, comecei a jogar aquilo, assim, muito no hobby, e o Pokémon Go mudou imenso desde 2016 para agora. Então aquilo já está um bocado hardcore. Obrigaste-te a sair de casa para jogar aquilo? Todas as manhãs, quase todas, não todas, mas quase todas as manhãs, obrigo-me a pelo menos uma horinha ir andar. E agora já estás com uma resistência tipo Nelson Neva. Era incrível o jogo olímpico. Já pude fazer o triplo salto. Não, jogos olímpicos triplo salto, mas é caçar-te o Pokémon Go. É caçar-te o Pokémon Go ao mesmo tempo. Estou no ar, olha, vou mandar aqui uma cena. Mas pronto, tenho-me obrigado a fazer isso. Portanto, é a minha sugestão para a malta, se quiserem voltar a jogar Pokémon Go, opá, agarrem a oportunidade que aquilo está a fazer. Ainda hoje apanhei seis miúdos ali no rato. Já queres dizer, apanhei seis Pokémon Go. Como está, não, apanhei os miúdos a jogar. Não, mas sabes que há muita malta que está a voltar. E surpreendentemente, eu tenho um grupinho de malta que joga comigo, que é tudo malta com 40 e tais, 30 e tais. Portanto, é fascinante. Pá, não sei. Tens alguma sugestão, José Padre? É assim, tenho uma sugestão para não verem. Pode ser? O que é que vai ser? Eu não gostava dessas coisas. É assim. É assim. Eu li umas notícias de uma série que tinha estreado na Netflix de terror. Toda a gente não conseguia ver dois minutos daquilo que vomitava-se todo e não sei o quê. A série chama-se Ars. É holandesa. É sobre uma seita de jovens e não sei o quê que aquilo tem a ver com os descobrimentos holandeses. Eu fui ver aquilo. Aquilo não me borra nada. Portanto, não vejo. Não vejo. Então, pronto, ok. Foi baita. Não, uma pessoa vai. Eu nem gosto de coisas de terror. Fui ver porque, epá, ninguém está a ver. Gosto de ser essa pessoa. Vou tentar. Cus-me a ver de dia. Mas, epá, não, meu. Já vou no sexto episódio. E não te fez. Mas pronto. Já agora vejam para fazer aponto para o nosso outro podcast. Se virem, depois quiserem deixar algum comentário do Ars. Na próxima chama-se Ars. Ars. Eu vou aconselhar, se calhar, para não verem também o fim da inocência. Ah, pá. Vimos ontem na RTP. Vimos ontem. Não, o melhor filme de sempre. Vai aconselhar-se. Mas eu já vi que vocês discordam ainda. Não discordamos em muita coisa de cinema e série sim. Eu sou o anjinho aqui. Ok. Epá, não. E pronto. Tu já viste esse filme? Epá, vi há muito tempo. Passou ontem na RTP. Grande filme. Nós vimos através do chat. Ok. Que grande filme português. Obrigado, G, por teres vindo. Muito obrigado. Nunca pensei que citasses este convite assim. Tão de leve vontade. Graças a Deus. Eu curto disto, pá. Eu sempre gostei destas cenas. Obrigado. Eu sou uma pessoa que te acompanha muito. Apesar de não subscrever, não comentar. Não dá donations. Desde que acompanhe está tudo bem. Exato. Obrigado, José Paiva. Também gosto muito do trabalho. O observador tem que se pagar para ver. Se quiseres dar donations, podes dar também. Exato. Olha, ia dizer uma coisa. Não sei se me deixam fazer uma última recomendação. Pode ir. Forza. Eu vi agora recentemente uma série de animação na Netflix que é muito boa. Para a malta que gosta de séries de animação, Castlevania. Está brutal. Estão a dizer que isso está a ficar... Muito bom. Muito bom. Ok. Fica assustado. Foi a recomendação do G. Nós voltamos na quinta-feira com o nosso review de cinema. Exatamente. Novo de Pixar. Eu já vi tu ainda. Eu ainda não. Fui ver outro. Mas hei de ver. Bora lá. É, não vou ver o outro. Bora lá. Nós vamos fazer do fim da inocência. Já, exato. E pronto, voltamos com um Tenho Lá para Ver e com outro convidado. Muito especial. Muito especial, que não sabemos qual é. Exato. E para a semana. Obrigado. Acompanhem o G. Tchau, maldão. Tchau, maldão.